O acidente aconteceu na comunidade Rainha, as margens da BR-101, entre Aracuari e Barra Velha. A Dilson Von Von Sen, de 24 anos, ia fazer compras no mercado, quando ao sair em marcha ré com o veículo, sentiu ter passado por cima de algo, que para o desespero do pai, era o corpo do filho, Alexandre Semer Von Von Sen, de apenas um ano de vida, que ao ver a Dilson saindo, correu em direção ao carro da família. Desesperados, os pais da criança ainda tentaram levar o garoto ao pronto atendimento mais próximo, mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho. Segundo os peritos do Instituto Médico Geral, o menino morreu por um trauma de crânio.